Pessoal, vamos falar sobre o caso da procuradora da cidade de Registro, em São Paulo, que foi agredida por um colega procurador também, uma coisa bastante grave. Vamos entender exatamente o que está acontecendo ali, né? Essas notícias não foram sugeridas por ninguém, eu que trouxe elas aqui para a gente discutir, mas eu agradeço a todo mundo que sugere notícias lá no site. Se você quiser sugerir notícias lá no site, é só ir lá, lá tem um site nosso, você pode criar uma conta sua, botar um nome qualquer e fornecer a partir daí, fornecer pautas para a gente falar aqui no nosso programa, né? Enfim, o que aconteceu? Isso foi numa cidade, aconteceu na segunda-feira, dia 20, na cidade de Registro, que é uma cidadezinha pequena aqui, que fica entre São Paulo e Curitiba, é uma cidade interior de São Paulo, tem cerca de 60 mil habitantes, então é uma cidade média, não chega a ser muito pequena uma cidade média. O que aconteceu? A procuradora-chefe da cidade, né? Municípios costumam ter procuradores que fazem questões fiscais e de coisas locais ali do município, eu não sei exatamente qual que é esse objetivo do departamento ou da procuradoria da cidade de registro, certamente envolve também outros tipos de crimes, mas enfim. Ela era a procuradora-chefe e ela instaurou um processo administrativo contra ele. Ela é a dona Gabriela Samadelo Monteiro de Barros, a vítima. Ela era a procuradora-chefe, ela que comandava a equipe toda. E o que aconteceu é que o rapaz Demetrios Oliveira de Macedo instaurou um procedimento administrativo contra ele devido a queixas de uma outra funcionária do órgão que teria se sentido agredida verbalmente por ele, ele teria sido grosseiro com ela, ou seja, não consta que nessa outra feita houvesse agressão física. Foi ele sendo grosseiro com a pessoa e ponto final, né? E daí parece que o cara também não estava muito integrado no ambiente de trabalho, ele não falava com ninguém, entrava ali, fazia o trabalho dele e ir embora, não falava com ninguém. Olha, esse tipo de coisa é aquela situação que pode ser realmente complicada para trabalho em equipe, mas também a gente não pode descartar a possibilidade de ter havido algum tipo de... das pessoas estarem excluindo ele também do ambiente ali, né? Mas, de qualquer forma, seja qual for o pretexto que havia antes, evidentemente que nada justifica uma reação como a que ele teve. Não tem absolutamente nada que justificasse isso. Mesmo que, por hipótese, houvesse alguma injustiça contra ele ali, nada justifica você usar violência física, como foi o caso claramente aqui, né? Bom, então a motivação parece que foi essa. A Gabriela, que é a chefe do departamento, protocolou um processo administrativo contra ele. Esse processo administrativo, ele teria direito de defesa, imagina-se, iria correr o processo ali, algo que, evidentemente, se ele ficasse, fosse condenado, ele poderia ter punições diversas, que poderiam ir até a demissão dele, se for um caso muito sério, mas não parecia ser, ou até a advertência, então pode ser que acabasse com nada esse inquérito também. Então, enfim, não era uma coisa particularmente grave feita contra ele, mas foi o estopim que levou ele a bater nela, né? Tem a cena da agressão, foi gravada, né? Uma outra funcionária, ele batendo nela, chutando ela no chão já. Isso chega a ser covardia, o cara não tem o que justifique isso, esse tipo de coisa, né? Realmente, não tem o que dizer disso daí, que covardia absurda que fez o rapaz. Pois bem, segundo o que está acontecendo, ela ficou muito machucada, evidentemente, isso tudo já está com a delegacia de polícia agora, já está sendo investigado, evidentemente, isso aqui é um caso de agressão, né? Agressão física, certamente um caso bastante grave. Ele já foi suspenso das funções da prefeitura, e agora, evidentemente, a instauração de um processo administrativo que vai resultar na expulsão dele é algo muito mais possível, né? Uma visão, eu diria, até muito provável, nesse caso não tem muito como ele justificar. A defesa dele está alegando que se trata de assédio moral, ele estava sendo vítima de assédio moral e perdeu o controle. Então, isso é um ponto que eu acho que é muito importante, o pessoal que é mais esquentadinho, o pessoal homem que acha que... Lembra, perder controle, você simplesmente não pode fazer isso, não existe essa possibilidade. Eu sei que tem situações que você fica muito chateado, que é uma situação absurda de injustiça e coisa e tal, partir para a violência nunca é a solução nesses casos. Bom, felizmente, parecem que as feridas dela não são graves, né? Ela vai ficar, certamente, um tempo precisando se recuperar disso daí. É um absurdo. Eu concordo que a agressão moral a ela, a indenização moral que ela certamente também vai cobrar dele, certamente vai ser significativa e com toda razão. Repito, no momento que você partiu para a violência, acabou, meu amigo. Não tem mais nenhuma justificativa para o que você está fazendo. Esse é o princípio básico do libertarianismo. A ideia do princípio da não agressão é exatamente essa. Nada justifica você iniciar a agressão contra a pessoa pacífica. Ah, mas ela fez um processo contra mim? Ela estava falando de mim e coisa e tal. Isso é agressão? Isso é coisa física? Não, não é. Então, você não pode, não justifica você iniciar agressão contra tal situação. Em nenhuma situação, na verdade. A única forma, o único meio justificado de uso de violência é na resposta à violência. Ou seja, se você está sendo atacado, se alguém iniciou uma agressão contra você física mesmo, e daí você tentar responder também sempre de forma proporcional ao que foi tido. Eu não preciso explicar para ninguém, mas todo mundo sabe que força física masculina é tipicamente maior do que masculina. Então, ainda entra nisso daqui o fator de covardia pura e simples. Nada justifica esse tipo de coisa. Sim, eu sei, é patético o homem apanhar de mulher e ficar calado, mas mesmo nos casos que você estiver apanhando de mulher, é o correto a fazer você apanhar de mulher e não revidar. Esse é o correto. Por quê? Porque a sua força física é muito maior que a dela. Não justifica em nenhuma situação. Enfim, o que vai acontecer disso daqui? Eu, sinceramente, não queria estar na pele do rapaz, porque ele realmente jogou a carreira dele no lixo. Isso daqui agora é para a cadeia. Olha só, agressão física, existe uma pena considerável. Como não teve agressão com dano permanente e coisa e tal, a pena para a lesão corporal é muito pequena, até de três meses a um ano, ou seja, daria a pena cesta básica. Mas aqui tem que ver como é que vai ser isso, porque o que o juiz vai considerar, se você considerar que houve perigo de vida, por exemplo, para ela. Se houve incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias, isso pode classificar como lesão corporal grave, ou talvez até gravíssima, dependendo do caso. e daí as penas são bem maiores, 1 a 5 anos, 2 a 8 anos e coisa e tal. Também tem a majorante aqui sobre praticada contra a mulher por razão de condição do sexo feminino e coisa e tal, então reclusão de 1 a 4 anos também. Enfim, o cara está enrolado. Ele pode até ser que ele pague só cesta básica e isso seja o suficiente para resolver o caso penal dele, mas certamente, do ponto de vista da carreira dele na procuradoria, ele está com um problema muito sério e mais do que isso em termos até de advocacia. A própria OAB já se manifestou sobre o absurdo que é esse tipo de coisa. Bom, esse é o ponto principal que eu falo aqui. Por mais que não dê nada em termos de justpositivismo, ele rompeu a ética libertária. O ponto central é esse. Jamais iniciar violência. A agressão não se justifica por atos feitos contra a pessoa. Ah, não, porque ela fez não sei o que lá. Ela fez um inquérito ou falou mal dele ou o que quer que seja. Nada disso justifica o uso de violência. Enfim, é o tipo de situação que ninguém questiona o lado certo e o lado errado nessa história, mas é bom chamar atenção para o fato disso daí. De justamente como é que muda a coisa, como é que o princípio da não agressão é um princípio justnatural. É uma coisa tão intrínseca a sociedade humana que até, no final das contas, o direito positivado acaba justamente colocando isso. O princípio central da maior parte dos crimes é justamente a ação. É o fato da pessoa agir além da defesa, do limite de defesa dela. Bom, eu estimo melhoras aí para a procuradora, eu tenho certeza que ela vai se recuperar disso daí. E o cara, meu amigo, não tem jeito. Esse daí realmente... Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.